Bom dia pra você que me segue aqui e que tá todo domingo nas lives. Eu queria pedir desculpa mais uma vez porque hoje não foi possível a gente fazer ao vivo, mas eu preparei a aula, deixei gravada e tá aí pra você assistir. Lembrando que todas as lives anteriores que já foram feitas estão lá disponíveis no link da bio, é só clicar lá, se inscrever e ter acesso a todos os vídeos, beleza? Então, vamos nessa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre celulite e erizipela, né? Foi um tema que foi escolhido por vocês, pelos seguidores, então vamos falar um pouquinho, né? Aqui, erizipela é a infecção de pele mais comum, celulite e erizipela, né? Tem alguns fatores que aumentam o risco do paciente desenvolver esse quadro, né? Como qualquer quebra de barreira da pele por trauma, né? O paciente que tem alguma lesão de pele, alguma coisa desse tipo, uma úlcera, por qualquer razão que ela tenha surgido, né? Intertrigo, que é aquela fissurazinha que fica entre os dedos, principalmente naquele paciente que tem um pé mais ressecado, né? Que vai ser uma quebra de barreira da pele, né? Esse intertrigo. Também, inflamação na pele, como por exemplo, reações alérgicas, né? Então, dermatite, dermatite por contato, dermatite atópica, qualquer relação alérgica que vai levar a uma alteração na pele, né? Ele pode causar uma quebra de barreira e isso fazer com que o paciente desenvolva, né? Um quadro de erizipela ou celulite, por exemplo. Edema, né? Seja ele linfático ou venoso, vai também predispor ao surgimento de infecção. Então, obesidade e imunossupressão também são fatores que podem causar, né? Aumentam o risco do paciente desenvolver erizipela ou celulite, né? Qualquer infecção de pele. Então, quais são os principais patógenos que eles estão envolvidos, né? No surgimento e na fisiopatologia da celulite e da erizipela, né? Principalmente o estreptococco do grupo beta-hemolítico, do grupo A, né? Beta-hemolítico do grupo A. Eles representam ali cerca de 73% das infecções, né? Principalmente o estreptopiógenes e o estrepto do grupo A. Tem todos aqueles outros grupos que eles também estão envolvidos, mas esses dois aí representam a grande maioria desses 73%. Apesar de 73% ser por estrepto e aí cerca de 30%, né? Do que o estudo mostrou possivelmente ser por estáfilo. Desses aí que não foram identificados e todos os pacientes que foram avaliados nesse estudo, que achou esse dado aí de 73%, 96% desses pacientes, eles melhoraram com a terapia que cobria basicamente estreptococcus. Então, apesar de que 30% aí poderia ser por estáfilo, 96% dos pacientes, né? Do total, eles responderam bem à terapia. Então, ainda assim, a gente pensa que a grande maioria termina sendo infecções por estreptococcus, né? Mas aí eles também podem ter, podem ser causados também por estáfilos, né? E aí a gente vai pensar mais quando tiver presença de purulência, a gente pensa mais em estáfilo. E também pode ter bacilos grannegativos, né? Enterobactérias, aí eles podem causar também quadros de celulite. Quais são as manifestações clínicas? A manifestação clínica é aquela coisa clássica, né? Edema, calor, rubor. Então, a pele vermelha, quente, ao toque, né? Que tenha, que esteja demaciada, né? Que tenha dor muitas vezes. Então, isso aí é o quadro clássico, né? Predominantemente, ela é unilateral. Ela pode acontecer bilateralmente, mas ela é unilateral. Ela pode surgir com equimose também, pode aparecer peteca, pode aparecer essas surfusões hemorrágicas aí na pele, certo? Que isso aí também podem ser achados. E o paciente pode, inclusive, se manifestar também com alterações sistêmicas, né? O paciente está aqui cárdico, com febre. O paciente vai ter queda do estado geral. A gente vai ver lá na frente que isso aí indica um pouquinho mais de gravidade, né? Mas ele pode apresentar, assim, tem todas essas manifestações. Mas o quadro clássico é edema, calor e rubor, né? E também dor, né? Às vezes o paciente refere dor. Então, pelo menos esses três aí, às vezes nem sempre ele vai ter dor, mas pelo menos esses três, de edema, calor e rubor, né? Eles vão estar presentes aí nessas infecções de pele, de tecido mole, né? Entre celulite e erisipela. Tá certo? Como é que a gente vai diferenciar? Basicamente, a celulite e erisipela, elas são diferentes pela profundidade do acometimento da pele. Eu vou tirar aqui pra não ficar vibrando. Talvez esteja atrapalhando o som. Ele basicamente vai variar de acordo com o acometimento da profundidade das camadas da pele, né? Então, como a erisipela, ela é a infecção mais superficial, né? Ela pega mais a derme e epiderme, né? Então, ela termina sendo bem delimitada. Então, essa imagem que a gente vê aqui embaixo, né? Bem aqui embaixo do vídeo, ela é uma erisipela, né? A gente vê que ela tem bordos bem definidos. Ela também pode apresentar a erisipela também como se fosse uma placa, né? Ela fica um pouquinho mais alta do que a pele sadia, certo? Então, ela tem essa característica por ser uma infecção um pouco mais superficial. Já a celulite, ela é a infecção mais profunda. Ela vai chegar lá em tecido celular subcutâneo, vai pegar a derme mais profunda. E isso aí vai causar esse aspecto, que é... Opa, daqui, ó. Tá aqui do lado. Que é essa lesão aí com bordos mal definidos, né? Com uma coloração mais heterogênea. Porque ele vai pegar camadas mais profundas e ele não vai delimitar muito bem na pele, tá certo? Então, basicamente, essa diferença aí de celulite para erisipela, existia um discurso, né? Na época que eu tava na faculdade, que celulite era por estrepto, erisipela é por estáfio. E não é necessariamente assim, né? A gente sabe que, pelo menos, a celulite, a erisipela, ela, predominantemente, ela é causada por estreptococos, né? Mas a celulite, ela também pode ser causada por estreptococos. Na grande maioria das vezes, ela vai ser causada por estreptococos, né? Então, necessariamente, não é essa a diferença de patógeno, é mais a diferença da profundidade da afecção da pele. E essa característica aí que vai surgir de acordo com atingir o subcutâneo e ser mais bem delimitado ou não. Certo? Aqui tem um esqueminha que eu peguei do UpToDate, né? Que acho que ajuda a gente a ver direitinho isso aí, né? Que a erisipela, ela vai pegar a derme, né? A epiderme e a derme um pouco mais superficial e a celulite, ela já vai chegar lá em tecido celular subcutâneo e vai pegar uma derme mais profunda. E aí, por isso, ela vai ser mais mal delimitada. Né? Isso? Então, como é que a gente faz o diagnóstico? A gente viu aquele paciente chegou lá com vermelhão na pele, com calor, né? Pode chegar com febre, vai chegar com alguma outra queixa. E aí, a gente vai avaliar o paciente e a gente vai dar o diagnóstico. O diagnóstico desse paciente com infecção de pele, ele é clínico, né? Pelo quadro clínico, pela queixa do paciente, pelo histórico do paciente, com morbidades e pela avaliação do exame físico, a gente vai dar o diagnóstico de erisipela ou de celulite. Certo? Então, a gente... Existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, mas é que elas não vão ser definidoras. Então, exames laboratoriais, eles não vão ser definidores, mas eles podem ajudar a gente pensando num quadro infeccioso. O paciente pode ter leucocitose, o paciente pode ter PCR aumentada, VHS aumentado. Então, marcadores inflamatórios, eles podem estar aumentados e sugerir ainda mais, mais pra gente ainda, um quadro infeccioso. Já os exames de imagem, a gente vai usar mais quando a gente vai pensando em complicações, né? Um paciente que tem um abscesso, a gente sente alguma flutuação ali ao exame físico, um paciente que tem presença de pus, alguma drenagem purulenta. Então, a gente precisa avaliar se tem pus ali ou não, né? A gente ficou na dúvida, então a gente pode pedir um ultrassom, pode pedir algum outro exame de imagem, tá? Pra gente avaliar isso aí. Hoje a gente tá pensando em osteomielite, né? Se existe alguma possibilidade de osteomielite, aquele paciente que já tem... Já é um diabético, é um paciente que pode ter alguma expulsão óssea, a gente vai ver direitinho aí como é que é essa questão da osteomielite também, mas nessa hora aí é que a gente pensa em exame de imagem. Não necessariamente a gente vai precisar pedir exames pra todos os pacientes. Inclusive, se a gente tá pensando num quadro infeccioso de pele, solicitar cultura pra gente identificar o patógeno, na maioria das vezes, não vai ser necessário. A gente só vai precisar fazer cultura desses pacientes, naqueles pacientes que tem quadros que não estão evoluindo bem, pacientes que tem uma microbiota já, já tem uma colonização, uma história de resistência, né? Bacteriana. Então aí nesses pacientes mais complicados a gente vai lançar a mão da cultura. Mas no geral, na maioria dos pacientes de rotina, a gente não vai solicitar cultura pra esses pacientes. Beleza? Então, como é que a gente vai tratar? O tratamento é com antibiótico, né? A gente tá falando de infecção, tá falando sobre patógenos, tudo isso. Então a gente vai ter que tratar com antibiótico. Mas como é que a gente vai escolher o antibiótico? A gente tem que pensar qual o patógeno que tá fazendo aquilo, né? Qual o principal patógeno mais provável, né? Se existe alguma comorbidade associada, se o paciente é diabético, principalmente, né? Que a gente vai ver que o grosso dos pacientes, eles vão ser diabéticos. Então, mas a gente precisa observar se o paciente não for diabético, né? E se a gente vai tratar internado, ambulatorialmente, logo, se a gente vai fazer medicação EV ou medicação VO. Isso aí a gente vai ter que avaliar em todo paciente que vai chegar pra gente, né? Que a gente tá pensando num quadro deles de pele celulite, a gente fez o diagnóstico, a gente tem que avaliar esses pontos aí. Qual o principal patógeno, o patógeno mais provável, né? Se existe alguma comorbidade e se a gente vai tratar ele em casa ou internado. Então, como é que a gente vai tratar o paciente em casa, né? Aquele paciente que tem infecção leve, né? O paciente que a gente vai fazer medicação VO, o paciente que tem uma infecção mais tranquila, né? Que não tem uma complicação mais importante. E qual é esse paciente? É um paciente que não tem toxicidade sistêmica, né? Ele não tem febre, ele não tem tachocardia, ele não tá hipotência, ele não tem queda do estado geral, certo? Ele é um paciente que ele vai, que ele melhora, né? Com até 48 horas, então é aquele paciente que evolui bem, né? É o paciente que tolera a medicação VO, né? Então, assim, pra ele receber medicação em casa, ambulatorialmente, ele precisa tolerar a medicação VO. Então, é um paciente que aceita bem a medicação. E é uma infecção que não tá perto de prótese. Então, por exemplo, aquele paciente tá com um héris de pele meio inferior direito, mas ele tem uma prótese de joelho. Então, a infecção tá perto da prótese, a gente não pode considerar esse paciente como um quadro leve. Então, a gente já vai pensar ele como um quadro mais importante e seria terminar em indicação de internamento, por exemplo. Então, se não é uma infecção perto de prótese, então a gente pode considerar ela como leve e esse paciente a gente vai tratar por cerca de 5 dias, né? A gente vai ver direitinho como é que a gente vai tratar esses pacientes no decorrer aqui da aula. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre quando a gente vai internar esse paciente. Então, a gente viu lá quando o paciente era leve, né? Que não tinha toxicidade sistêmica, era um paciente que evoluiu com uma melhora boa, rápido, que tolerava medicação, que não tinha nada perto de prótese. Mas aí, o que o paciente que a gente vai ver internado é o oposto disso aí. É o paciente que chega com toxicidade, é o paciente que chega com febril, é o paciente que chega com queda do estado geral, taquicárdico, é o paciente que pode chegar com ataque pineico, pode chegar inclusive com sinais de sepsis, né? Rebaixamento do nível de consciência, pensando no quick sofa, né? Rebaixamento do nível de consciência, frequência respiratória acima de 22, pés menor do que 100. Então, esse paciente aí, ele pode chegar com uma manifestação mais importante. Então, a gente não vai tratar esse paciente ambulatorialmente, né? É um paciente que tem uma história de evolução rápida da doença. Ah, doutor, tem dois dias que a perna dele ficou assim e ele agora tá tendo febre. Então, é um paciente que a gente tá vendo que tá evoluindo muito rápido a doença dele, né? A infecção tá evoluindo muito rápido. Então, a gente vai, é um paciente que a gente vai internar e vai tratar a EV também. É um paciente que a gente tentou fazer antibiótico VO. O paciente chegou com o quadro clínico ok, tranquilo, leve, não tinha nenhum sinal de gravidade. E a gente fez dois dias de antibiótico, a infecção não melhorou. Então, é o paciente que a gente vai internar pra continuar o tratamento dele, é ver, né? É o paciente que não tolera medicação VO, né? É o paciente, então, que não aceita medicação, né? E, então, é o paciente que a gente vai internar também. E as infecções estão próximas de prótese, né? Então, nesses pacientes, a gente vai fazer o tratamento internado, né? E com antibiótico venoso, por até 14 dias, né? Essa recomendação, assim, ela termina sendo um pouco arbitrária entre o tempo de duração. Mas a recomendação, assim, é por até 14 dias. Então, vai ficar lá entre 5, 14 dias. Vai depender da evolução do paciente, da melhora dos sintomas. E se ele vai ter condições de continuar o tratamento com medicação VO. Ele não precisa passar todos esses dias aí internado, certo? E como é que a gente vai escolher o antibiótico? Quando a gente for escolher o antibiótico, a gente tem que pensar. Tem alguma complicação? Tem pus, tem necrose, é por úlcera de pressão. Tem a localização, é perianal ou periocular. A gente tem que pensar nessas localizações, porque isso aí vai fazer diferença. Por exemplo, um paciente com uma celulite perianal, a gente vai pensar principalmente em enterobactérias, né? Gran negativos, a gente pode pensar também em anaeróbios. Mas, principalmente, gran negativos, bacilos gran negativos. Então, a gente vai precisar fazer uma cobertura específica para gran negativos. A gente tem uma celulite periorbitária, por exemplo. A gente sabe que celulite periorbitária pode ser uma complicação de sinusite. O principal patógeno da sinusite são estréptos, né? Que é o pneumococo. Então, a gente vai cobrir para gran positivo. Ou pode até ter algumas complicações mais importantes, mas também pode ter hemófilos. Então, a gente vai fazer uma cobertura aí pensando nesses patógenos de via aérea superior, certo? Se tiver pus, por exemplo. A gente vai ver lá na frente se tiver pus. Eu coloquei, eu terminei pulando aqui um pouquinho. Então, vamos seguindo. Se a gente começou a avaliar, né? Veio todo aquele passo a passo, fez o exame clínico. Avaliou se ia tratar o paciente VO ou EV. Se internar ou não, né? Se existia alguma complicação. Qual era o patógeno provável. E a gente viu se tinha complicação ou não. A gente primeiro está vendo o paciente que não tem complicação. Então, se a gente está vendo a erisipela que não tem complicação. A gente pode fazer antibióticos, né? São basicamente cefalosporinas. E a gente vai pensar principalmente em cobrir gran positivo, certo? Então, o que a gente vai usar? Se a gente está pensando em fazer medicação EV, a gente pode fazer cefasolina. Que a gente vai fazer a dose de 1 grama, de 12 em 12. Ou a ceftriaxona, que vai fazer 2 gramas também, uma vez ao dia. Certo? Se a gente está pensando em cobrir o paciente com antibiótico VO, né? Tratar ele ambulatorialmente. Então, a gente pode tratar ele com amoxicilina ou cefalexina. Ambas, a gente pode usar. São 500 miligramas, né? A apresentação. A amoxicilina pode ter a apresentação de 875 também. Mas aí, a amoxicilina de 500 miligramas, você faz 3 vezes no dia, certo? E a cefalexina vai fazer 4 vezes no dia. Se você está usando amoxicilina com 875, você vai fazer 2 vezes no dia, beleza? Então, você pode tratar com amoxicilina ou cefalexina VO, o paciente ambulatorial. E se está pensando em internar esse paciente com erisipelas, você pode fazer ceftriaxona ou cefasolina, beleza? E se for um quadro de celulite? Se for um quadro de celulite, a gente pode pensar em estrepto e também tem a presença do estafilo, né? Nesses casos não complicados, a gente pensa no estafilo metricilina sensível, né? A gente está pensando que é um quadro mais tranquilo, então a gente não pensa numa resistência. Pensando dessa forma, a gente vai cobrir com cefalosporinas também, né? Que vão cobrir bem ali os grãos positivos, como a cefasolina, né? Um grama de 2 em 12 e a cefalexina, 500 miligramas de 6 em 6. Ou a gente pode usar também a clindamicina. A clindamicina seria uma opção, porque ela vai pegar, vai cobrir bem o patógeno, tanto o grão positivo, ela vai ter uma cobertura boa, vai pegar grão negativo, como inclusive o estafilo metricilina resistente. Então pode ser uma opção a gente fazer só clindamicina para esse paciente que a gente está vendo com celulite não complicada, beleza? Então não tem presença de pus, pus, não tem necrose, né? Não é uma região, não é perianal, não tem nenhum outro comemorativo nessa infecção. E aí nesses quadros recorrentes, a gente vai ver lá que, principalmente do PSF, isso é bem corriqueiro, né? No paciente que está na atenção básica. A gente tem aquele paciente que vem rotineiramente fazer uso de benzeta silva, por causa do quadrilizipela. Ou então aquele relato quando a gente está fazendo visita domiciliar. Ah, doutor, é porque ela já tomou não sei quantas benzetas silva e não melhorou dessa perna. Então a gente pode fazer essa proflaxia nos pacientes que eles têm quadro de 3 a 4 exipelas no ano. Então a gente pode fazer a proflaxia para evitar a recorrência, certo? Acontece que o benefício, ele só está presente, os estudos mostram que o benefício só está presente quando está fazendo uso do antibiótico. Então a partir do momento que cessa o uso do antibiótico, ele volta a ter o risco igual ele tinha antes, né? Porque o que é importante nesses quadros aí é você controlar o fator de risco. Então controlar melhor o diabetes, obesidade, edema, linfático, o que você puder controlar nesses pacientes, você controla e que você consegue melhorar, assim, diminuir a recorrência. Então você pode até tratar com antibiótico, mas assim, você vai usar bastante antibiótico e você só vai ter efeito no período que está usando. A partir do momento que ele parou de usar o antibiótico, ele volta a ter o risco aumentado. E qual antibiótico a gente pode usar? A penicilina, né? A gente vai usar mensalmente, né? Pode usar eritromicina, aclindamicina e aí são doses mais específicas do uso recorrente, né? Que vão ser doses diárias e aí o paciente vai usar a longo prazo. Então terminam sendo doses um pouquinho menores do que o que a gente vê aqui na terapêutica. Não é exatamente o foco, por isso que eu não trouxe essas posologias, beleza? Então, se a gente pensa já agora no quadro complicado. Então o paciente chegou, tem uma celulite, você identificou que ele tem um celulite ou erisipela e tem a presença de pus. Se tem pus, a gente tem que pensar em estaflococcus, certo? E principalmente estaflococcus meticilina resistente, né? Que é aquele, no caso da gente aqui no Brasil, é oxa resistente, né? MRSA. Então, se a gente tá pensando em MRSA, a gente vai usar clindamicina, certo? Existe na literatura também a recomendação de usar sulfocotrimetropin. Eu, particularmente, não tenho coragem de usar sulfocotrimetropin pra cobrir MRSA, né? Mas existe na literatura. Mas aí a recomendação que eu prefiro dar aqui, é o que eu coloquei, é usar clindamicina, 600mg, três vezes no dia. Aqui no Brasil, o que a gente tem na apresentação é a clindaveosa. É um comprimido de 300mg, então você vai fazer dois comprimidos, três vezes no dia. Tá certo? Rapidinho aqui, deixa eu ligar o computador. Não, acho que dá tempo. Dá tempo. Então, você vai fazer a clindamicina, três vezes no dia, de 600mg, é da 1800mg, certo? Então, e agora a gente vai falar um pouquinho do paciente com diabetes, né? Que é uma outra forma de complicação, é esse paciente que é diabético com um erisipela, celulite, certo? É um paciente que vai ter alta mortalidade por isso aí. A causa dessa lesão de acontecer, né? Dessa infecção de pele acontecer é a presença da neuropatia, né? A neuropatia vai diminuir a percepção da dor. Então, muitas vezes é aquele paciente que vai chegar com uma lesão de pele muito antiga, que ele nem sabe que tem. E aí ele só percebeu essa lesão, porque os outros falaram, porque estava uma coisa gigantesca já. Então, por causa da neuropatia, ele não vai ter uma diminuição da percepção da dor. Ele vai ter uma disfunção autonômica, então vai diminuir a produção de suor. Nessa diminuição da produção de suor, a pele fica mais ressecada. Você cria mais fissuras na pele por causa disso. Isso aí é porta de entrada também, tem uma quebra de barreira, né? Ou lesão por pressão, tá certo? Porque o paciente, ele perde a percepção, perde a própria percepção, né? Do caminhar pela neuropatia. Então, ele vai começar a pisar mais forte. Pode ter microfraturas. Ele pode ter lesões por pressão no pé ali, que ele fica em pé sem notar. Ele não sente dor. Formação de calo que não incomoda. Tudo isso aí são mecanismos que vão levar ao paciente diabético a ter uma porta de entrada, né? Vai ter uma lesão ali, que vai servir como porta de entrada. Vai ser a quebra de barreira da pele, que é uma das proteções que a gente tem contra a infecção. E vai causar a infecção do patógeno que tá lá na nossa pele, né? Que é o estrépito e o estafo. Outra coisa é a vasculopatia, né? A vasculopatia dificulta o sangue chegar lá. Então, dificulta mais a cicatrização do paciente que tem essa lesão. E também a hiperglicemia sustentada, ela causa uma alteração dos neutrófilos, né? Causa uma disfunção nos neutrófilos. Então, além de chegar a menos sangue, vai ter o neutrófilo, né? Ele não vai estar tão ativo e não vai estar tão responsível pra combater os quadros infecciosos. Então, a gente vê aí que a gente tem uma salada que é muito propícia pra um início de um quadro infeccioso de pele. Então, nesses pacientes aí, a gente termina tendo, às vezes, quadros mais graves porque, principalmente pela neuropatia, o paciente não percebe. E aí, chega num estágio bem avançado, muitas vezes na emergência. A gente tem que pensar que, nesses quadros, o paciente diabético, a gente tem que pensar que ele é polomicrobiano, né? A infecção dele é polomicrobiana. Então, quando é uma infecção mais leve, a gente vai pensar como uma infecção leve, né? É um paciente que tem infecção com presença de estrepto. Já nos pacientes que começam a ter um quadro mais importante, então, a gente vai pensar que vai começar a aumentar a quantidade de patógenos, né? Então, vai começar a ter estáfilo, pode ter estáfilo MRSA, né? Se o paciente tem história de MRSA prévia, se tem uso de antibiótico, pode, inclusive, ter um estáfilo vanco-resistente, né? Dependendo da quantidade de antibióticos que o paciente usou. Geralmente, esses pacientes diabéticos, eles tendem a ter infecções de repetição, principalmente aqueles mal controlados, né? Pode ter presença de pseudomonas, vai ter enterobactérias, inclusive pode ter ISBL, né? Que é a beta-lactamase de espectro estendido, né? Então, principalmente, esses pacientes vão ter ISBL, são mais aqueles pacientes que têm internamentos prolongados. Então, aquele diabético mais descompensado, com mais complicação microvascular. Então, ele vai ter mais os patógenos mais do mal, né? E anaeróbicos também. Então, assim, a gente vê que quanto mais complicado vai ficando, mais malvado vai ficando a bactéria que está causando a doença. Tá certo? E aí, quando a gente recebe esse paciente diabético, a gente tem que determinar qual a gravidade do caso, né? O que é que foi que causou, o que é que foi de porta de entrada, se foi edema, se foi intertrigo, se foi alguma úlcera por pressão. A gente tem que identificar o que é que foi, qual foi o fator causador e qual o patógeno provável de acordo com o quadro clínico do paciente, né? Então, a gente tem alguma... essa classificação aí que o Up to Date traz, né? Que é aquele paciente com pé diabético não infectado, que tem aquela lesão cicatricial, mas não tem nenhum sinal flogístico, não tem nada de mais, né? É o paciente com um quadro leve, né? Que ele vai ter pelo menos duas manifestações de calor, rubor, endurecimento da pele, dor, né? Aquele quadro clínico clássico, ele vai ter pelo menos dois sinais desse aí, mas não tem nenhum sinal de toxicidade, é um paciente que tem uma área de eritema pequena, a lesão de porta de entrada dele é pequena, então esse aí é o paciente que tem um quadro leve, certo? O quadro moderado, ele já vai ter sinais clínicos, né? De um quadro infeccioso e também ele vai ter uma lesão um pouco maior, uma lesão de porta de entrada maior, né? Ele pode ter a presença de abscesso, ele vai ter alguma complicação a mais, né? Pode ter uma purulência, esse é o paciente com infecção moderada, né? Já o paciente com infecção grave é aquele paciente que apresenta sinais de toxicidade sistêmica. O paciente vai ter todos os quadros anteriores, pode ter purulência, pode ter uma lesão mais extensa ou até nem tanto, mas ele vai ter toxicidade. Então o paciente vai chegar ataque cárdico, vai chegar febril, é o paciente que vai chegar hipotenso, rebaixado, certo? Então esse paciente aí é o que a gente vai considerar ele como grave e isso aí vai diferenciar no como a gente vai tratar o paciente, né? Então, esse paciente do diabetes também é muito importante que a gente avalie se o paciente tem osteomielite. É muito comum o paciente ter osteomielite com o pé diabético. E o que é que vai levantar a antena da gente para a gente pensar em osteomielite? É o paciente que tem uma lesão, que tem mais de 2 cm² de porta de entrada ou o paciente que tem a exposição de osso, né? Ou o paciente que tem um quadro de úlcera há mais de 2 semanas. Então aquele paciente tem aquela úlcera crônica que há muito, muito tempo, às vezes até de muitos anos. Recentemente eu recebi um paciente que tinha um quadro com uma amputação de antepé e tinha uma úlcera, tinha umas lesões no pé que ficou lá no calcânio, que tinha anos, ele fez a amputação em 2005, fazem 15 anos e ainda assim continuava com a presença de úlcera. A gente com certeza tem que investigar nesse paciente aí, osteomielite, né? Então, como é que a gente vai investigar? A gente vai pedir exames de imagem, né? Basicamente o raio-x ou uma ressonância, o que estiver disponível. O raio-x. No raio-x a gente vai ver o paciente que ele, na imagem, pode ter uma destruição óssea, pode ter a presença de gás, né? Então a gente vai ver a interposição gasosa ali próximo ao osso, né? Às vezes até articulação, principalmente em pé, a gente vai ver muito na articulação. Então a gente vai ter essas alterações aí no raio-x. E na ressonância, em algumas fases da ressonância, né? A gente vai ter hipersinal lá que sugere pra gente um quadro inflamatório no osso, né? Então naquela região ali, a presença de hipersinal vai indicar pra gente a presença de osteomielite, né? E aí como é que a gente vai tratar? Se a gente tá pensando na infecção leve, né? A gente vai pensar em estrepto, vai pensar em estafilometicilina sensível, né? Que é aquele paciente que tem pouco... Tem sinais infecciosos, mas não tem sinais de complicação, né? Então nesse paciente aí, a gente vai usar a cefalexina, né? A gente já viu a dose lá, 500mg de 6 em 6. A amoxiclavulonato, né? Que a gente pode usar... Ela termina sendo a mesma apresentação da amoxilina, 500mg de 8 em 8 ou 875mg de 12 em 12, né? Ou a clindamicina, que a gente vai usar 600mg de 8 em 8, certo? A gente pode usar esses três antibióticos aí. Estão todos tranquilos de você ser usado. A clindamicina entraria mais como opção, como a gente viu lá antes, né? A cefalexina termina sendo como primeira escolha, né? Para o cefalosporina, estrepto, vai cobrir bem tudo isso aí. A gente pensa na infecção leve, na infecção tranquila. E aí quando começa a complicar a coisa, né? Começa a ter bactéria mais do mal. Então a gente começa a subir um pouquinho o nível do antibiótico, né? Então pensando em estrepto ou em MRSA, a gente vai usar a clindamicina. 600mg de 8 em 8, né? Fazendo 1.800mg dia, né? Então a gente pode usar também a lina exolida, mas a gente termina reservando a lina exolida mais para ambientes hospitalares. Tá certo? E esse é aquele paciente que tem... Tá muito complicado, muito pus, já tem uma lesão grande, chegou com toxicidade. Então a gente vai pensar nesse paciente que ele tem uma flora polimicrobiana, né? Ele vai ter de tudo, né? Vai ter estrepto, estáfilo, vai ter anaeróbico, vai ter bacilo grano negativo. Ele vai ter de tudo lá, né? Então a gente, nessa hora aí, a gente vai atacar com tudo e a cobertura que a gente pode fazer é a cipriclinda, né? Que é a clássica cipriclinda. A gente vai cobrir com cipropseudomonas, vai cobrir grano negativo, grano positivo. Com a clindamicina também a gente vai cobrir grano positivo, grano negativo, MRSA e o anaeróbico, né? A clindamicina vai cobrir também o anaeróbico. Tá certo? Então a gente, com cipriclinda a gente tem uma cobertura bem legal e a gente pega todos os germes ali, todos os patógenos que pode estar cometendo, né? A cipra a gente vai fazer 500mg de 12 em 12 e a clinda 600 de 8 em 8, certo? A literatura coloca também que você pode fazer sulfa com trimetropin mais amoxiclavulonato. Eu particularmente, como eu disse, não acredito na sulfa com trimetropin, mas se você usar, a literatura tá ali respaldando, então você pode usar, certo? Qual é... aí por isso que eu coloquei esse slide agora da sulfa com trimetropin, né? Quando é que a gente vai usar, como é isso aí? Bom, existe esse relato de cobertura de MRSA, né? Os estudos evidenciam a mesma eficácia da clindamicina, então se você se tem seguro, pode usar. A dose recomendada é 800, 160, né? De sulfa com trimetropin, de 12 em 12. Então o tempo de duração vai ser aqueles 14 dias, né? A gente tá pensando na infecção mais importante, né? Isso, então você pode usar sulfa com trimetropin, é 800, 160, de 12 em 12, que você tá respaldado pela literatura. Eu particularmente prefiro cipro e clinda, certo? Lembrando, né, que na presença de purulência, de abscesso, toda essa questão aí, a gente precisa sempre drenar, né? Então o paciente com abscesso precisa ser drenado, abscesso, o paciente com uma purulência mais importante, na lesão necrótica, a gente precisa desbridar, a gente precisa fazer toda essa terapia aí. Então precisa ser um segmento, muitas vezes, no paciente diabético multidisciplinar, né? Acompanhamento com a cirurgia, com a equipe de curativo. Então isso aí tem que ser uma coisa bem alinhada e afinada aí com a equipe pra que oferte o melhor tratamento pro paciente, né? Não adianta só a gente tratar com antibiótico, escolher um antibiótico e não ter um suporte pra ter um desbridamento, pra ter uma drenagem do abscesso ou da secreção purulenta que tá por lá e o curativo não seja feito da forma adequada, tá certo? Então o paciente diabético termina tendo esses detalhes, né? Era isso que eu queria falar, queria agradecer pra você que tá aqui acompanhando a gente, toda semana, né? Queria pedir desculpa mais uma vez por não poder ter estado online, ao vivo, como a gente gosta de fazer. Espero que você tenha gostado desse formato. Se você gostou, comenta aqui embaixo, dizendo o que é que você achou. Se preferir assim também, a gente pode manter. Porque quem movimenta isso aqui, quem movimenta o perfil são vocês. Então, queria agradecer mais uma vez pela presença e mais uma vez pedir desculpa por não estar ao vivo, né? Mas a gente tenta sempre dar o nosso melhor e até a próxima. Vamos lá, vou botar mais uma vez a caixinha nos stories, né? Pra tirar dúvidas e vamos escolher o tema aí da próxima semana. Tchau, tchau.